olá amigos do canal irmãos na obra pneu sincero mais um dia de dica esta hoje a gente vai estar falando aqui ó sobre impermeabilização que que acontece aqui nessa nesse beiral aqui ó beiral de laje aqui a gente vai estar colocando o piso aqui depois é só que aqui é um lugar que pega muita chuva né ali ó todo lugar pega chuva então antes de revestir o piso colocar o revestimento a gente vai fazer uma impermeabilização que a gente sempre indica aqui a porta então a gente sempre indica esse aqui ó tec top plus da quartos elite ele é muito bom rendimento dele ali pela caixa aqui ó ali ó mais ou menos 9 metros em duas de mão né é outra coisa importante pessoal você sempre lê o manual tá lê sempre o manual de instrução do produto antes de ser aplicado qualquer produto seja ele tinta massa enfim esse aqui também ali fala o processo de cura aplicação como pode ser aplicado inclusive tá falando aqui tá ele tá dizendo aqui que é para pode dar uma umedecida não está molhado mas pode dar uma umedecida então pode dar uma chuva escada ali com água e não ficar muito seco e fazer processo de cura ali bem bem mais tranquilo com uma uma olhadinha então tá e não esquece pessoal de se inscrever no canal deixar o seu like ali compartilhar o vídeo é muito importante você não pode esquecer disso aí senão o canal não cresce não vai pra frente nós dependemos da ajuda de vocês então tá agora eu vou fazer a mistura aqui e não sai daí eu vou mostrar pra você a essa aplicação aqui e não esquece pessoal leia o manual de tudo antes faz como o fabricante recomenda pra não dar problema pra vocês tá nós pegamos esse balde aqui tá vazio ó vou fazer mistura aqui dentro aqui é bom aquele negócio na furadeira né que tu bota né check 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 na furadeirinha como eu não tenho quer dizer tem mas tá na outra obra e daí eu vou misturar assim mesmo misturar os pouquinho vou misturando tico 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 mas é isso aí ó o balde tá bem limpinho um reaproveitamento e nós vamos tá fazendo a mistura aqui eu vou tá mostrando pra vocês tá bom beleza fica aí fica aí meu chegado fica aí pra vocês aprenderem uma dica vale a pena ó aqui vem um dois tá dessa mistura aqui ó vem quatro quatro desses e quatro desses então quer dizer que é um e esse aqui pra cada um desses tá um pra cada um e outra coisa pessoal o fabricante manda também tá não faz dose fracionada quer dizer que você colocar dois desse aqui coloca dois desse se colocar três desse coloca três desse só não bota assim ó meio desse meio desse não usa certo uma dose por uma uma por uma tá é recomendação do fabricante isso é muito importante de fato de ter que 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 ter ter que ter que ter que ter ter que ter que Ah, outra coisa importante também, ali fala no manual de instrução, viu como é importante você ler, depois da massa homogenizada, tá, você tem 45 minutos com a aplicação dela, isso é o que manda o fabricante. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto